Não precisa dizer Só olhar nos meus olhos pra compreender Todo amor que existe no seu coração Num cantinho do seu coração Tão grande Não precisa saber Calcular pra somar os pedaços de mim A você Um abraço de tamanduá Apertado de tamanduá Tão grande Nós aqui só falamos de dor Esquecemos de silenciar pra ouvir Os passarinhos do céu Que cantam sem saber falar Os passarinhos do céu Que cantam sem saber falar Não precisa dizer Só olhar nos meus olhos pra compreender Todo amor que existe no seu coração Num cantinho do seu coração Tão grande Tão grande Não precisa saber Calcular pra somar os pedaços de mim A você A você Que cantam sem saber falar Este mundo é vivo Este mundo é vivo E pequeno E pequeno E pequeno, 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 demais pra você Os passarinhos do céu Que cantam Que cantam sem saber falar Os passarinhos do céu Os passarinhos do céu Os passarinhos do céu Que cantam sem saber falar Este mundo é vivo Este mundo é vivo E pequeno, 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 demais pra você Este mundo é vivo E pequeno, pequeno, demais pra você Este mundo é vivo E pequeno, pequeno, demais pra você Este mundo é vivo É bem legal, é bem legal Você está chegando Eu vou te ver agora